causa a fratura de um dente. Será mesmo? Será que o aparelho dentário traz malefícios? Vamos discutir hoje nesse vídeo, então eu peço para fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo, gente, também se inscrevendo aqui no canal. Faz um favor para mim, também deixa o comentário aí, nem que seja uma vírgula, pode ser um joinha também lá nos comentários, a sua opinião sobre o vídeo. E aí, você usa aparelho ortodôntico ou já usou aparelho ortodôntico? Vai precisar usar? Escreve isso nos comentários. Gente, o YouTube entende que o vídeo é bom, que o canal é bom, quando tem bastante engajamento nos comentários, joinha no vídeo e também bastante inscritos. E graças a Deus, já passamos de 133 mil inscritos rumo ao milhão. Nunca é tarde para sonhar. Então, afinal de contas, o aparelho dentário causa algum malefício aos teus dentes, à tua boca, ao ponto de quebrar um dos teus dentes. Será mesmo que a movimentação dentária, ela pode quebrar alguns dentes? Gente, é o seguinte, todos sabem, ou a maioria das pessoas sabem, ou desconfia, que é um pouco incômodo o aparelho ortodôntico. Imagina só, você está aí, tranquilinho, na tua boca, sem nada, e de repente vem uma verdadeira parafernália, que é o aparelho ortodôntico. Um monte de ferro na tua boca, que são os brackets colados aí, que são os ferrinhos colados com resina própria, para colar ou colocar os brackets em posição nos dentes, que são os ferrinhos, um fio, e aí lá atrás, para ancorar o aparelho ortodôntico, vocês vão ter aí anéis, ou até mesmo pode ser o tubo, dependendo de cada quadro clínico. Eu quero deixar um recado bem rápido para você, para você entender direitinho se a clínica está agindo coerente com o teu quadro ou com a tua saúde. Gente, você não pode colocar o aparelho ortodôntico com cárias na boca, ou sim, pelo menos, se você não tiver cária, pelo menos fazer uma boa limpeza profissional. Imagina que você vai receber os convidados na tua casa para uma festa, e aí você vai receber com a casa toda desorganizada, louça por lavar, sofá manchado, poeira na casa. Claro que não, gente, você vai arrumar a casa para receber os convidados, não é assim? Fazendo uma analogia, o aparelho ortodôntico é a mesma coisa. Entenda a casa como a sua boca, e o aparelho como os visitantes, os hóspedes, os teus convidados. Então, você tem que arrumar a tua casa, tirar cárias, tirar dentes quebrados, dentes fraturados, restos de raiz, para aí sim fazer a limpeza, para aí sim receber o convidado muito especial, que é o aparelho ortodôntico, e vai ajeitar os teus dentinhos aí. Então, para você colocar o aparelho ortodôntico, você precisa arrumar a casa. Chegou numa clínica, o dentista lá, ou a empresa, a clínica, quis logo colocar o aparelho ortodôntico, para não, sem arrumar a casa, sem tirar cárias, sem fazer pelo menos uma limpeza, se você não tiver cária, corre dessa clínica, que eles estão querendo apenas ganhar dinheiro. Estão com medo, com medo de te perder como cliente. Então, antes de mais nada, limpeza, remoção de cárias, qualquer interferência na boca, qualquer problema que você tenha na boca, dentes para tratar canal, e aí por último, o aparelho ortodôntico, gente. E também você vai precisar de uma documentação, que se chama kit ortodôntico, popularmente conhecido, que é a documentação ortodôntica, que é a bateria de radiografias para o teu quadro clínico. Então, entenda, não adianta perguntar aí nos comentários, doutor, quanto tempo eu acho que vou passar de aparelho? Doutor, quanto tempo eu tenho que fazer isso? Quanto tempo eu tenho que fazer aquilo? Gente, eu não sei. Se é o teu quadro clínico, eu precisaria ver os exames radiológicos, o kit ortodôntico, os exames de imagem, a tua discrepância cefalométrica, o exame cefalométrico, melhor falando, se o teu problema é só dentário, entre aspas, só, ou também esquelético, ou seja, não só os dentes, mas também ósseo. Esquelético, entenda como ósseo, então a coisa vai muito mais além. Mas aí, o aparelho ortodôntico é capaz de quebrar um dos meus dentes? Meu Deus do céu, você está ansioso? Vai lá colocar o teu aparelho ortodôntico, e aí você está com medo de quebrar um dos dentes exatamente porque há uma pressão muito grande aí, você, como eu falei no começo do vídeo, uma parafernália na tua boca, você não está acostumado, geralmente tende a causar alguma irritação aí na parte interna da bochecha, nas comissuras internas da bochecha, e aí os primeiros dias são bastante sacrificantes para as pessoas, sacrificantes para as pessoas. Normalmente é o relato dos pacientes, sim, que os primeiros dias é complicado. Também pede para o teu ortodontista uma borrachinha, uma cerazinha, para você achatar nos brackets, que são os ferrinhos, a fim de melhorar esse incômodo, melhorar esse mal-estar e suportar os primeiros dias e as primeiras semanas. Gente, vamos responder a pergunta desse vídeo. Será que pode quebrar dente, meu Deus do céu? Olha só, entende como que funciona o aparelho ortodôntico. Aqui está o dente a ser movimentado. Nessa porção de cá, existe osso. Nessa porção de cá, existe osso também, antes de chegar aos próximos dentes. Então, vai haver um processo de perda óssea desse local e uma neoformação óssea desse local. E esse dente vai se movimentar. Ou seja, vai criar um espacinho aqui de osso antes desse dente a ser movimentado, que é a reabsorção óssea, a perda óssea. E aí, esse dente vai movimentando, porque está sendo tracionado pelo fio. O teu ortodontista ativou ali a manutenção ortodôntica. Por isso que é importante não perder as manutenções. Então, já que criou um espacinho ósseo aqui, o teu dente vai movimentar, porque criou esse espaço ósseo. Entenda esse espaço ósseo como uma coisa benéfica. Ou seja, o teu dentista, o teu ortodontista, especialista em ortodontia, aparelhos ortodônticos, ele está causando isso propositalmente para o teu dente movimentar. Então, perder o osso ali antes do dentinho, vizinho, antes, e o teu dente vem. E aí, ao passo de que ele vem, atrás dele vai haver o que? Uma formação óssea. As células dos ossos, para vocês entenderem, os osteoclastos serão responsáveis pela reabsorção óssea, perda óssea, e a neoformação, a formação de osso novo atrás do teu dente, pelos osteoblastos. Uma coisa mais técnica aí, se você for colega de profissão, ou estudante da nossa linda odontologia. Gente, então o teu dente vai movimentando. Isso causa um incômodo. Isso causa aí, muitas vezes, uma dor em alguns pacientes, realmente um incômodo, porque é um processo inflamatório. Causa um processo inflamatório, essa coisa da movimentação, perda óssea, neoformação óssea, isso causa, sim, um processo inflamatório, e algumas pessoas relatam aí, como um desconforto, até mesmo uma dor. Pode quebrar dente? Se os teus dentes estiverem saudáveis, não. Por isso que eu falei no começo desse vídeo, que é importante tirar todas as cáries, tratar o que for de canal, não deixar resto de raiz, ou seja, deixar o que é dente lindo, maravilhoso na tua boca, porque aí não há esse problema de quebrar dente, gente. Isso não existe. O aparelho ortodôntico quebra dente? Se o teu dente estiver saudável, ele não quebra, repetindo, não quebra dente. Isso é um mito. Se você quebrou o teu dente usando o aparelho ortodôntico, o problema não foi o aparelho, o problema é que o teu dente que quebrou, já estava com problemas. Uma cárie, ou seja, uma reinfecção no canal, precisava tratar o canal, e mesmo sem você sentir dor, porque a dor não é o único sinal de que você precisa tratar o canal, isso também é um erro de muitos pacientes e assinantes aqui do canal, perguntando, ah, eu não estou com dor, por que eu preciso tratar o canal? Meu dentista mandou eu tratar o canal. Gente, é papo para outro vídeo, aliás, já tem aqui no canal, Odonto e Fitness, sobre quando que precisa tratar o canal dentado. Mas enfim, teu dente quebrou, você usando aparelho, não foi o aparelho que causou isso. O problema é, você de repente procurou só preço, procurou uma clínica que não te respeitou, não estou dizendo que isso é regra, mas às vezes acontece, e colocar o aparelho na tua boca, sem fazer a limpezinha da casa que eu falei, sem tirar cáries, sem tratar canal, sem tirar dentes fragilizados aí, ou tirar ou tratar, que é o melhor falando, tratar dente que esteja com algum problema, fragilizando esse dente. Aí você colocou o aparelho, o teu dentista colocou o aparelho, você está doido para colocar o aparelho, a clínica ficou com medo de te perder, e aí, infelizmente, fraturou o teu dente. Mas repetindo, para finalizar esse vídeo, não foi o aparelho ortodôntico que quebrou os teus dentes, e sim o problema que o teu dente apresentava. O erro não é o aparelho, o erro é não ter consertado a casa, retirando tudo que é de problema na boca, antes de colocar o aparelho ortodôntico. Espero ter te ajudado, ter te esclarecido, não esquece de fortalecer, like, joinha no vídeo, se inscrever no canal, e me conta aí nos comentários, o que eu te perguntei, no começo desse vídeo. Está de aparelho? Precisa colocar aparelho? Ou já usou aparelho, tirou o aparelho dentado? Eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!